Bota aí de novo que eu vou mostrar. Inclusive aconteceu comigo uma história curiosa. Eu estava dando uma aula uma vez na Universidade Federal de Pernambuco, numa turma de arquitetura, e um aluno meu fez uma caricatura minha enquanto eu dava aula. Quando eu termino a aula, porque, não sei se vocês já olharam, é muito difícil caricaturar uma mulher bonita. Exatamente porque as feições delas são harmoniosas e não tenho o que exagerar para mostrar, para se tornar cômico. Já eu, coitado de mim, eu sou um prato, não é? Para um caricaturista, não é? Basta botar essa sobrancelha branca, horrível. E, além do mais, não sei se vocês já notaram, mas minha sobrancelha é uma verdadeira cornígio. Isso aqui, o olho é fundo e a sobrancelha aparece. Então, vem uma careca com os cabelinhos meio pouco, aí, depois, um nariz grande, a boca funda. Eu tenho a boca funda. Inclusive, eu tenho um traço curioso. Isso meu, esse beijo aqui, é comprido. Nunca ninguém vê meus dentes. Outro dia, eu encontrei uma mulher inconveniente no Recife, arrumou, eu falando com ela, eu sou amigo do filho dela, e eu falando de ela, olhando para mim. Aí, daqui a pouco, ela disse, extraí os dentes. Olha, é inconveniente, não é? Aí, eu disse, não, senhora, porque está tudo aqui, olha. Eu mostrei a ela. Repara que com isso. Foi então, foi bem, aí, como eu estava dizendo, eu cheguei em casa com a caricatura, eu pedi ao meu aluno, eu gostei da caricatura, e pedi a ele, ele me deu. Quando eu cheguei em casa, eu mostrei. Eu disse, olha uma caricatura que o meu aluno fez de mim hoje, não está boa. Aí, todos olharam, mas eu tenho uma filha muito atrevida, chamada Isabel. Ela pegou assim, olhou e disse, papai, isso não é uma caricatura, não, é um retrato. Eu tenho cara de caricatura.